RKA4JL Olá, meu amigo ou minha amiga! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. E o objetivo desse vídeo é mostrar como encontrar a derivada usando o teorema fundamental do cálculo e a regra da cadeia. Sabendo disso, vamos dizer que a gente tem uma função f e que isso seja igual à integral definida, com os limites de integração indo de 1 a sen de 2t menos 1 dt. O que queremos fazer aqui é encontrar f' . Então, pause esse vídeo e veja se você consegue descobrir isso. Ok, talvez você esteja sentindo um pouco de dificuldade aqui, principalmente porque, ao utilizar essa notação de integral, ao invés de ter um x no limite superior, temos um sen . Se fosse apenas um x, eu poderia usar o teorema fundamental do cálculo. Só para revisar isso, se eu tivesse uma função que eu vou chamar aqui de h , em que h é igual à integral definida, com os limites de integração sendo 1 e x, de 2t menos 1 dt, nós sabemos, pelo teorema fundamental do cálculo, que h' é apenas igual à função interna, substituindo t pelo x. Sendo assim, temos que h' é igual a 2x menos 1. Mas isso aqui não é tão simples assim. Em vez de ter um x aqui, o nosso limite superior é um sen . Uma forma de pensar sobre isso é a gente definindo g como sendo igual ao sen . Com isso, o nosso f maiúsculo de x pode ser expresso como f maiúsculo de x sendo igual a hd. Em vez do x, a gente vai colocar aqui g . Assim, vamos ter h , ou seja, como eu falei, a gente colocou aqui no lugar de x o g , em que h é o nosso f maiúsculo de x. Agora, por que eu estou fazendo isso? Bem, isso pode começar a te ajudar a pensar sobre a regra da cadeia, porque se isso for verdade, então, f' vai ser igual a h' vezes g'. E isso vai ser o quê? Bem, já sabemos o que h' é. Essa parte aqui vai ser igual. Só que em todos os lugares que a gente tem um x aqui, a gente vai substituir por g . Assim, isso será duas vezes o sen . E agora, o que é g' ? Bem, g' é apenas a derivada do sen , que, nesse caso, é o coss . Então, essa parte bem aqui vai ser o coss . A gente poderia, agora, tentar simplificar e melhorar essa expressão e escrevê-la de uma forma diferente. Mas, para o objetivo desse vídeo, a gente pode parar por aqui. Eu espero que você tenha compreendido tudo o que a gente viu aqui. E, mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí